é isso aí galera chegando em mais um final de safra e aí meu amigo delizal foi a sensação de terminar mais uma safra aí aliviado é terminando com isso com super maduro né que vai valendo a firma? será que da BO1? com certeza e aí dona rosimere uma aguinha? vai servir uma aguinha agora para o seu delizaldo ali um calorzinho, esquentou já é o fumão isso aí galera tem que se hidratar lembrando que as pessoas tem que se hidratar com esse calorão em tudo pelado só falta esse pouquinho aqui só tem esse pedacinho aqui papelar e já acabou dando o fumo, fumão graúdo é isso aí a gente está se virando aqui a gente grava o vídeo com uma mão e pela com a outra e não se aproxer é isso aí galera dando continuidade no vídeo então chegando a mais um final de safra esse aqui é o 447 que é a nossa amiga Maribel que nos ajudou a safra toda aí pela fumo é isso aí galera vamos que vamos hoje terminamos então mais uma safra 2018-2019 graças a Deus uma safra boa bastante fumo terminar então de colher daqui a pouco eu sigo o vídeo então lá no galvão lá e a gente conversa um pouquinho sobre a safra se foi uma safra boa que foi beleza já voltamos então é isso aí galerinha do youtube é isso aí terminamos então mais uma safra 2018-2019 é isso aí estamos firmes fortes e confirmados agora de férias como vocês viram no vídeo a gente terminando de colher o fumo é isso aí a partir da semana que vem de férias do tabaco será o nosso a nossa semana de férias será vamos mostrar outras coisas no decorrer da semana e da outra semana também para depois voltar né que tem que fazer adubação verde nas lavouras também tem semeão calcário e mais algumas coisas porque termina uma safra mas nem bem termina e a gente já tem que seguir na próxima né galera como vocês viram a gente terminou então de colher mais uma safra 2018-2019 mais uma safra graças a Deus uma safra boa então a gente só tem agradecer também agradecer a todos vocês que curtem o nosso canal no youtube o meu canal que graças a Deus está crescendo e a gente cresce a gente vai crescendo com vocês beleza galera fumicultores unidos no youtube muito obrigado por todos vocês assistirem os nossos vídeos curtirem é isso aí vamos ver o fumo então vamos mostrar então como que é o fumo que a gente colheu é isso aí galera continua super maduro a última fornada amanhã vamos carregar então estufa está amaciando fumo este então é o tabaco que a gente colheu é isso aí galera então semana que vem de férias do tabaco algumas novidades na aqui no canal no youtube fumicultores unidos valeu galera tamo junto forte abraço até o próximo vídeo valeu ame 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 Se inscreva no canal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho